Hora de falar do São Paulo aqui no Globo Esporte, o zagueiro Miranda tá de volta ao Morumbi, hein? Ele é ídolo no clube, todo mundo sabe, mas antes de voltar aqui pro Brasil, Miranda passou um bom tempo na Europa, jogou em grandes clubes, enfrentou os melhores jogadores do mundo e, claro, aprendeu muito por lá. Miranda no GR! Olha o escanteio pra cobrança do Igor Gomes, pé direito, pra bota a cabeça do Zagueiro! Zagueiro é assim, ó, sem risadinha. Só que não. Miranda bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera! A timidez não deixa a Miranda esconder a felicidade de estar em casa. Em casa mesmo! O zagueiro tem vivido no centro de treinamento do Tricolor pra se dedicar 100% ao São Paulo. Quando tem jogo, muitos seguiram um do outro, eu procuro ficar aqui pra ter mais tempo pra treinar e descansar. Então, eu não tive a mesma preparação com os outros jogadores. Então, eu tô me dedicando o máximo nesse início. Não é mais garoto. Aos 36 anos, tem cuidado com a alimentação, com o corpo e trabalhado em dobro pra chegar a melhor condição física. Miranda não veio a passeio, não veio pra ganhar. Faço de tudo pra ver o São Paulo campeão de novo. Pra marcar a história no São Paulo, tem que conquistar título. E isso que a gente passa pra esses garotos. Tricampeão brasileiro pelo São Paulo, 5 títulos com o Atlético de Madrid. Quebrou a hegemonia de 9 anos de Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol. Campeão com a Seleção Brasileira, titular na Copa do Mundo de 2018. Miranda, além dos títulos todos, ele jogou no Atlético de Madrid numa época em que o futebol espanhol tava no topo do mundo. E aí, Miranda, você enfrentou craques como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Fala aí, qual desses três era mais difícil de encarar? Eu me sinto realizado porque eu enfrentei esses três jogadores que, na atualidade, são os melhores do mundo. Eu aprendi com eles, porque, pela ambição que eles têm de estar e ser o melhor. Assim, a gente descobriu o segredo de Miranda. Pra manter essa fome por conquistas e toda essa competitividade, ele encara todo o jogo como se fosse enfrentar os melhores do mundo. A minha preparação sempre é pra fazer o melhor todo o jogo, querer vencer todo o jogo e, pra mim, não existe jogo fácil. Pra mim, existe bom desempenho. A complexidade de fazer simplesmente o melhor possível. Esse é Miranda. Valeu, um abraço.